Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, a aula de número 123, nós vamos falar de feiras livres aqui da nossa cidade, né? A gente vai lembrar um pouco do que a gente já conversou sobre feira livre, né? E a gente vai ver um pouco da história das feiras do livro da nossa cidade, né? O centro de abastecimento. Então, a Pró vai mostrar várias fotos históricas para vocês, várias fotos de antigamente, né? E também fotos atuais para a gente ver o que mudou, né? O que está de diferente, tá certo? Então, vamos lá? Então, para começar, a gente, a Pró quer compartilhar com vocês o que é uma feira livre, né? O conceito da palavra feira livre, tá bom? Então, feira livre, eles são espaços públicos, né? Geralmente, as feiras livres, elas são feitas ao ar livre, né? E aí acaba que os municípios, né? Os governos, eles criam alguns galpões, né? Alguns estabelecimentos para que esses vendedores, né? Das feiras livres, eles possam se organizar, né? E vender seus produtos de uma maneira mais confortável, tanto para o cliente quanto para eles, né? Então, inicialmente, lá bem atrás, as feiras livres eram feitas nas ruas, né? Como a Pró vai mostrar para vocês algumas fotos já, já, né? Então, esse é o conceito inicial de feira livre, né? São feiras que são feitas em espaços públicos, né? Ao ar livre, onde são expostas mercadorias para compra e venda, né? E aí, mercadorias de diversos tipos. Em nossa cidade, a gente tem diversas feirinhas, né? Tem o grande centro de abastecimento, né? Mas tem em alguns bairros de feiras, de feira de Santana, tem algumas feiras já históricas, né? Bem antigas, como a Feira da Estação Nova, a Feira do Tomba, a Feira da Cidade Nova, a Feira do Sobradinho, né? Então, tem alguns bairros de feira de Santana que tem algumas feiras livres que já são bem conhecidas, né? E elas são feitas ao ar livre, né? Alguns vendedores, eles usam barracas, né? Como a Pró explicou, né? A Prefeitura, ela cria esses espaços aqui para que os vendedores, eles fiquem abrigados, né? Para se proteger da chuva, do sol, né? Imaginem todo mundo aí, como antigamente, vendendo ao ar livre. Então, ficariam muito expostos, né? A ação do tempo. Então, a próxima mostra para vocês como essas feiras foram criadas, para a gente ver que antigamente não tinha essas estruturas, tá bom? E como a Pró falou, são vendidas diversos tipos de mercadoria, desde frutas, né? Frutas, verduras, legumes, animais, né? É vendido carne de animais, às vezes a gente encontra galinhas ainda vivos, né? Frangos vivos para serem abatidos, né? Também são vendidos objetos, produtos de limpeza, como panos de prato, panos de chão. É vendida uma diversidade de produtos, tá bom? E como a Pró falou com vocês, né? A Feira Livre, ela, além de ser feita no espaço aberto, ela também tem essa característica de cada vendedor ter, fazer a sua precificação dos produtos, né? Então, não existe uma regra, né? Em que cada... eles sejam obrigados a vender os produtos de determinado preço. Então, o que ocorre geralmente é que os vendedores aí das Feiras Livres, eles observam, né? Eles chegam até em um consenso aí para não colocar o seu produto muito caro, porque senão ninguém vai comprar, vai no vendedor que está vendendo mais barato. Então, eles tentam equilibrar o preço e aí o comprador, na hora de for lá, né? Conversar com o freguês e aí fala, ó, eu quero um desconto. E aí o vendedor faz esse desconto, né? E aí eles negociam e é algo bem livre, é algo bem... não tem uma regra estabelecida nem com relação ao preço, nem com relação ao desconto, né? Às vezes, quando o tomate não está tão bonito, está menorzinho, né? Quando a cenoura também está pequenininha. Quando as verduras não estão tão, assim, bonitas, né? Os vendedores, eles costumam dar um desconto maior, né? Fazer um agrado, colocar uma quantidade a mais, né? Então, é algo bem livre mesmo. Diferente do supermercado, né? Que é tudo vendido no peso, no quilo, né? Naquela quantidade fixa, a gente não consegue negociar lá na boca do caixa para que a gente consiga comprar aquela maçã mais barata, né? A gente paga pelo que a balança mostrou. Se a balança pesou ali, ó, deu 10 reais a quantidade de maçã que nós pegamos, a gente tem que pagar esse valor. Na feira livre, a gente consegue negociar. Faz um desconto, faz mais barato, né? Faz aí um precinho mais em conta, né? E se eu levar tal coisa, quanto é que sai? Então, a gente consegue fazer essa negociação melhor com os vendedores das feiras livres. Além disso, né? São produtos que os próprios, muitas vezes, os próprios vendedores produzem esses produtos, né? Então, a gente vê muito comum o feijão de corda, né? Aqui na imagem, ó, o feijão de corda. Muito comum, né? As senhoras, os vendedores, as vendedoras terem lá em suas casas, né? Nas suas rocinhas, né? Nas suas roças. Nas suas roças, eles plantam o feijão de corda, eles colhem, né? Debulham o feijão de corda e aí eles levam para vender na feira livre, né? Então, é bem comum a gente ver que alguns vendedores vendem os seus próprios produtos, né? Diferente do supermercado, né? Geralmente, o dono do supermercado, ele compra o produto de algum outro produtor. Ele não vende o que ele está produzindo, né? Na feira livre, a gente vê o contrato, tá bom? Então, os produtos que a gente encontra na feira livre são produtos de hortas, né? De pomar, como as frutas, as hortaliças, né? As granjas, né? Por exemplo, o frango, como a Abra falou, né? É comum. No centro de abastecimento, a gente vê vendendo frango, pinto, né? Codorna, além das carnes de boi, de vaca, né? Leite também é vendido, cereais, feijão, farinha, né? É vendido no box de cereais. Também a gente vê os doces, tem alguns boxes no centro de abastecimento que só vende doce. Doce de goiaba, goiaba cascã, né? Aquela goiaba de corte, doce de leite, aquele que é o doce com a calda. O doce de pasta, o doce de corte também. Tem vários tipos de doce. Também a gente vê barracas vendendo carnes, como a Pró falou, peixes, né? Como tem aqui os laticínios, queijo, manteiga, leite, né? E artesonatos também, como a Pró falou antes pra vocês, né? Então, no centro de abastecimento, também em algumas outras feirinhas da nossa cidade, a gente vê várias pessoas vendendo artesonatos, né? Produtos que eles mesmos produzem, como chapéus, bolsas de palha, né? A gente vê vestidos, a gente vê várias pulseiras, né? Lá na feirinha da Cidade Nova tem um senhor que vende pulseiras de couro. Então, tem vários produtos feitos com couro, que é algo muito encontrado em nossa região. Então, a gente vê essa variedade de produtos, né? Numa feira livre. Tá jóia? E aí, agora, a Pró vai contar pra vocês um pouco da história das feiras livres aqui da nossa cidade. Você já ouviu falar das histórias das feiras livres aqui de nossa cidade? Certamente, você já teve uma feira livre, né? Ou não? Você já foi a uma feira? Uma feirinha? Então, que tal, né? Perguntar à mamãe, ao papai, se na próxima vez que eles forem na feirinha livre e você puder ir com eles, será que seria legal? Eu acho que sim, né? É bem interessante, porque você entra num mundo totalmente diferente, né? E tem crianças que vão com os pais, os pais trabalham, vendem produtos nas feiras livres, e tem crianças que esse ambiente já é um ambiente, assim, que eles já estão super acostumados, né? Já sabem como é que arruma ali a barraca, como é que desmonta, né? Então, a Pró vai contar pra vocês um pouco da história. Como é que iniciou as feiras livres aqui na nossa cidade, tá bom? E se você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer aqui, agora que a Pró vai falar. E se você conhece, olha que legal de você compartilhar com alguém da sua família essa informação, dizer que você aprendeu mais sobre as feiras livres. Olha que legal! Então, vamos lá? Então, pra começar, essa primeira foto que a Pró trouxe aqui pra vocês é uma foto muito, muito, muito antiga. Ela não tem uma data específica, mas a gente percebe, ó, pela qualidade da foto, né? Pela característica dela. Uma foto em preto e branco. A gente vê pelo ambiente, ó, que não tem grandes construções, né? As casas são ainda... não tem andares, né? As casas não têm prédios. Então, a gente vê aqui o gado na rua, né? As pessoas montadas a cavalo, usando chapéu. Então, a gente percebe que é de uma época diferente, né? Então, essa foto aqui, ela mostra as primeiras feiras que eram realizadas aqui em nossa cidade, né? Então, a Pró pesquisou e trouxe esse recorte aqui, esse pequeno texto, explicando um pouco sobre o surgimento da nossa feira, né? Da feira livre, né? Que deu origem à nossa cidade, né? Que carrega no nome dela o nome feira, né? Feira de Santana. O nome da nossa cidade já leva consigo, né? A característica do comércio, né? Então, a Pró vai ler aqui pra vocês. Olha só. A grande feira livre era realizada no centro da cidade. Marcou a história e a vida do município, né? Tanto marcou que o nome da nossa cidade, ela tá aqui do lado, eu levo o nome de feira, né? Era considerada uma das maiores do Nordeste, né? Só perdia, né? Só rivalizava ali, ou seja, ó, ficava disputando quem era a maior entre a feira de Caruaru, em Pernambuco, e a de Campina Grande, também é feita ao ar livre, né? A feira livre de feira de Santana impressionava a todos pela grandeza, né? Então, ela foi crescendo. Iniciou, né? Depois a Pró vai explicar um pouco melhor isso, mas ela cresceu a partir, né? Da fazenda de Santana dos Olhos d'Água, em que os boiadelos tinham que parar, né? Pra dar de beber e comer pro gado, também pra eles descansarem. E aí o comércio, ó, os moradores foram... As pessoas que passavam ali foram percebendo que precisavam de ter algum comércio, pra oferecer alguma comida pra aqueles viajantes. E aí foi crescendo, né? E foi dando origem a toda a nossa cidade, né? Essa aqui é outra foto, ó, também bem antiga, né? Uma das fotos mais antigas da nossa... da Feira Livre de Feira de Santana. Então, vinha gente, né, de várias cidades vizinhas pra fazer compras aqui em Feira de Santana, né? Pra comprar produtos que não tinham, né, na região deles. Então, a gente vê aqui, ó, o quanto que movimentava o tanto de gente que se reunia em torno da Feira Livre, né? Da nossa cidade. Era uma grande feira mesmo, uma grande Feira Livre. Aqui, outra foto, olha só, né, Feira Livre, na antiga Praça do Comércio, depois da Praça da Bandeira, em 1920. Essa praça aí, ó, fica lá perto da Marisa, né? Depois do ponto do Nordestino, né? Aquela praça ali, que é a Praça da Bandeira, né? A praça que a gente fala que é a Praça do Ponto da Marisa, né? Acho que você já deve ter ouvido essa palavrinha aí. Então, ficava aqui, olha só. E as pessoas iam montando os produtos ali no chão, iam chegando os compradores, os vendedores, né? Vamos ver outras fotos. Aqui, ó, aqui nós já temos, né, a construção do mercado municipal, né? Mercado de arte, né? E a Feira Livre na Praça João Pedreira, em frente ao mercado municipal. Então, a gente vê aqui os produtos, ó, chapéus pelo chão, algumas barracas lá ao fundo, né? E as pessoas transitando, né? Procurando os produtos que eles queriam, né? E aí, a gente vai vendo como era, né? Essa Feira Livre. A gente vê poucas barracas ainda. A gente vê uma lá no fundo, outra aqui. Ainda os produtos eram expostos, né? Muitos deles no chão mesmo. Aqui, outra feira, ó, lá na rua Salles Barbosa, ó. Então, ainda no calçadão do mercado. Então, a gente percebe por essas fotos que a feira, né? Ela se estendia mesmo pelo centro da cidade. Não ficava apenas num lugarzinho, né? Num lugar. Ela ia se expandindo, ela foi se expandindo, crescendo, né? Pra várias ruas, né? Do centro da cidade, tá bom? Outra foto pra gente ter a noção de como aqui, ó. Aqui o mercado de arte, nesse calçadão todo aqui, ó. E aqui, como é. Olha o tanto de gente que ia se espalhando. Imagine a movimentação, né? Quando a Pro era criança, que passava férias lá em Jaguara, né? Dia de feira é uma movimentação muito grande ainda hoje, né? Então, é o momento das pessoas se encontrarem, das pessoas socializarem, né? Rever os parentes, rever os amigos. Eu imagino que nessa época aí, deveria ser uma alegria, uma movimentação, aquele barulho de gente conversando, né? Deveria ter alguma musiquinha por aí, porque o povo ferência gosta de música, né? Então, imagino. Como der, como era a feira livre nessa época? Deveria ser bacana, né? Vamos ver mais fotos. Olha só o tanto aqui já foi crescendo, né? Que já é em outra época. Aqui antes, ó, deixa a Pro voltar aqui, a gente não vê barracas, né? Os produtos estavam espalhados pelo chão e as pessoas iam transitando. Com o passar do tempo, a gente já percebe, ó, alguns prédios já foram sendo construídos, a gente já vê algumas barracas também aqui já multadas, né? E a Pro vai explicar pra vocês em que dia que eles montavam essas barracas, tá bom? Então, e quais eram os dias que essas feiras aí, essa feira livre, essa grande feira começava a acontecer, tá bom? Então, a gente já percebe aqui, ó, as barracas, né? E se espalhando. Olha o tanto aqui já, ó, de barracas, né? Pra se proteger do sol. E aí a gente já percebe, né, que aquele vendedor que antes ia, levava seus produtos, espalhava aqui, depois levava pra casa, agora ele já começou a se fixar, né? A deixar o seu box, a sua barraca fixa naquele determinado lugar, né? E aí, ó, aqui também, aqui provavelmente era algum setor de milho, né? De coisas, a gente vê umas palhas pelo chão, também as barracas, né? Em 1950, né, a feira surgiu no sábado, então era um dia de feira, né? Começava no sábado, né? No sábado, as barracas já amanheciam armadas e tinha início às vendas, né? Então, já arrumava de manhã cedo, muitas vezes iam vendedores na sexta-feira, já deixavam armados, já dormiam lá, né? E às 18 horas, eles guardavam, né? Guardavam até a noite do domingo, tá certo? Então, a feira levava esses, em média, três dias, né? Muitos montavam na sexta, mas a feira ocorria, a grande feira ocorria no sábado e no domingo também acontecia de vender alguns outros produtos, tá bom? Mais uma foto antiga pra vocês verem. Outras, ó, a gente já vai vendo aqui as barracas, aqui alguns produtos ali, cestas, né? Vendendo, expostos no chão. Aqui, ó, um setor de carnes, né? Aqui, um setor de chapéu e de palha, ó, produtos de palha na esteira, né? Aqueles cestos de palha. Ó, o vendedor de candinheiro. Antigamente, vocês sabiam que não tinha energia assim como a gente tem hoje? Então, eles precisavam de candinheiro, né? Botavam aqui o querosene e ligavam pra iluminar os ambientes da casa, né? A prova cansou, essa época já tinha energia, mas na roça, né, era comum usar ainda o candinheiro. Aqui, a vendedora de panela de barro, olha só como os produtos eram expostos. E aí, quem ia passando? Se você quisesse comprar, só era negociar diretamente com ela. Vamos ver outra foto. Aqui, ó, um vendedor de guarda-chuvas mostrando o seu material. Aqui, uma vendedora de bonecos de barro, ó. Olha só a feira aqui do lado. Novamente. Olha só. A gente já vê aqui a presença de carros, né, disputando com as barracas. E aí, a gente vai ver, né, a prova vai mostrar aqui pra vocês um vídeo em que fala um pouco, né, dessa característica da nossa cidade, dela ter sido criada, né, fundada, em meio a esse comércio, né, a cidade já começou fervilhando, né, em cima desse comércio. Então, vamos ver aqui o vídeo. Santana, a segunda cidade da Bahia que nós agora visitamos de automóvel, pela sua igreja, pelas suas praças, elas que têm na sua característica principal as grandes feiras já estão conhecidas do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então nós vimos, é um trecho bem curtinho, trouxe mais para vocês verem, visualizarem como era a nossa cidade antes, no processo lá atrás, antes de evoluir para o que a gente vê hoje. Então a gente viu ali a igreja da Matriz, a igreja Senhor dos Passos, aqui atrás, essa aqui é a igreja da Matriz. Então a gente vê o quanto que a nossa cidade cresceu, e ele fala no vídeo, a prova não sabe, é um áudio bem antigo, mas ele fala que a nossa cidade tinha essa característica do comércio. Então as feiras livres eram a marca registrada de nossa cidade. Então já eram, as pessoas que moravam na redondeza de Feira de Santana já sabiam do dia em que aconteciam as feiras, então eles já se programavam para vir comprar os seus produtos. Vamos ver outras. Agora, para mostrar as fotos para vocês, um pouco mais atuais. Tanto é que a gente está vendo aqui as fotos mais coloridas, demonstrando o quanto elas são atuais. Aqui a gente vê o prédio da prefeitura, aqui, a prédio, esqueceu o nome dessa praça, mas ela é na descida ali do mercado de arte, como se fosse para o centro de abastecimento, ali para o terminal central de ônibus. Então tem aqui, vende aquele sorvete e com doce de leite, que é uma delícia. Então a gente vê o quanto que foi crescendo, amadurecendo essa característica de comércio de nossa cidade. Tá bom? E aí o que aconteceu? Em 10 de janeiro, quase perto do aniversário da PRO, a PRO faz em 11 de janeiro, em 10 de janeiro de 77, por um decreto municipal, foi extinta, acabou a feira livre, nas ruas. Então o que aconteceu? Com essa extinção, ou seja, foi proibido que a feira acontecesse como era antes, ao ar livre. E aí o que aconteceu? Eles foram remanejar, levados para o centro de abastecimento. Esses vendedores que antes vendiam nas ruas, eles foram levados para o centro de abastecimento, que é um pouco do que tem acontecido ultimamente. O governo tem feito essa requalificação do centro da cidade, buscando levar esses comerciantes, esses vendedores ambulantes, para centros em que eles fiquem reunidos para vender ali, não fiquem espalhados pelo centro da cidade. E aí tem alguns poetas da nossa cidade que relatam sobre isso, dizendo que foi um dia um pouco triste, porque a feira livre movimentava todo mundo da cidade, era realmente um momento de alegria, mas por conta da organização, do crescimento da cidade, dos carros precisarem transitar, do próprio desenvolvimento da cidade, os governantes da época acharam melhor levar esses vendedores para um único local, que era o centro de abastecimento. E aí agora a prova é mostrar para vocês aqui algumas fotos do centro de abastecimento e explicar para vocês que ele foi inaugurado no dia 7 de novembro de 1976, e foi criado com o objetivo de reunir as feiras da cidade para um único local e também para abastecer distritos e cidades vizinhas. Então, como a prova falou com vocês, as pessoas que moravam na Redondeza, elas iam para a feira livre para comprar os produtos, revender em suas cidades de origem. Aqui em feira ainda acontece isso de muita gente, aqui em feira não, a prova fala de feira, mas ainda hoje, ainda acontece isso de o centro de abastecimento fornecer produtos tanto para os vendedores aqui mesmo da cidade quanto de outros lugares. Então, é comum, por exemplo, a prova tem um vizinho que revende frutas lá no bairro, então ele compra onde essas frutas? lá no centro de abastecimento. Então, o centro se tornou esse distribuidor de produtos. Então, aqui uma imagem do centro, outra imagem. E aí o centro de abastecimento funciona de segunda a sábado, das 5 às 7 da noite. Então, tem lá toda... A guarda municipal faz a segurança do local, Então, tem todas essas regras de funcionamento. Com a pandemia, foram feitas políticas, foram feitas ações para ajudar esses comerciantes distribuindo máscara, álcool em gel, conscientizando eles da importância dos hábitos de higiene que eles precisavam manter. E aí ele é dividido em galpões, tem galpão de carne, galpão de peixe, de verduras, de frutas, cereais, alho, cebola, utensílios domésticos. Tem um lado do centro de abastecimento que só vem de artesanato. E você acha cabaça, você acha chapéu, vestidos, roupas, sapato de couro, como a Pró já falou com vocês. Tem uma área que você só compra esses cereais, feijão, amendoim, milho. Outro você só acha verdura, em outro você só acha frutas. Então, é organizado dessa forma. Tem aqueles vendedores bem antigos, desde quando o centro foi criado, que eles têm o box fixos deles. E tem outros vendedores que são mais novos, que eles vendem em outra área do centro de abastecimento, não tem um box fixo como os primeiros, os mais antigos. E ele, como a Pró falou para vocês, é administrado pela prefeitura da nossa cidade. Então, aqui, nessa foto, que a Pró trouxe para vocês, vocês podem ver os cestos de palha, a gente vê, tem brinquedos, tem muito produto lá. A Pró gosta de ir lá, porque tem muita coisa que a gente gosta de olhar para ver a beleza, a riqueza cultural do nosso município. E aí, a Pró convida vocês a visitarem uma feira livre. E a Pró lembra da importância desse ambiente, desse local, para o comércio da nossa cidade, não apenas para o comércio, mas também para a manutenção da nossa cultura. Então, tem pessoas que vêm de outros lugares, visitar os parentes aqui em Feira, e eles gostam de ir no centro de abastecimento, gostam de ir no Feraguai, gostam de ir no mercado de arte, porque lá eles vão conhecer um pouco mais de nós, feirenses, eles vão conhecer elementos da nossa cultura. Então, tem lugares que eles não encontram esses produtos. Eles não encontram chapéu, coisas de palha. Então, quando eles visitam esses lugares, eles ficam impressionados com a riqueza cultural do nosso município. Então, se você não conhece uma feira livre, olha que tal pedir à mamãe, à pai, para levar em uma feira livre. No sítio de abastecimento tem toda essa variedade, mas também nas feiras, as outras feiras de nossa cidade, como a Pró já falou, as feiras que acontecem nos bairros, elas também são ricas de elementos que são vendidas neles. Está certo? Então, lembrando que, a variedade de produtos que são vendidos, o funcionamento, e da manutenção de nossa cultura. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Me contem depois se vocês gostaram de, se vocês visitaram a feira livre, o que é que vocês mais gostaram de ver lá. Quando eu era criança, eu amava ver aqueles bichinhos que eram expostos lá, os pintinhos, que eram pintinhos coloridos. E aí, são vendidos também nessas feiras livres. Antigamente, eram vendidos animais, por exemplo, passarinhos eram vendidos nessas feiras livres. Hoje em dia, não é mais permitido a venda de passarinhos. Antigamente, até animais silvestres eram vendidos em feiras livres. Hoje em dia, não é mais permitido, por conta da lei de preservação ambiental. Então, vejam aí os produtos, os artesanatos, os bonecos, os brinquedos que fazem parte da nossa cultura. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E visitem uma feira livre. Me contem como foi lá. Tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.